Legendas por TIAGO ANDERSON 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 coisa no jogo, pelo menos na minha opinião. Então agora a gente vai pro Cooler Stuff, demorou, aqui já tem umas coisas bem interessantes, tá, duas vezes health e tipo, duas vezes damage, mano, quer dizer que você vai ter duas vezes mais HP e você vai dar duas vezes mais dano e vai sofrer duas vezes mais de dano, então o dano do jogo fica duas vezes maior e a sua vida também fica duas vezes maior caso vocês ativem essas duas opções. Quick Finish, mano, eu vou ativar, quer dizer, fatality com um botão só, pra ficar uma forma mais fácil de dar os fatalities, beleza? Então, agora quem curte, né, eu acho muito legal. E então, ativar. Enable Motaro, né, pra você ativar o Motaro, então, acho legal também ele ativar, se estiver jogando com a rapaziada, é interessante, só que você não consegue usar o Motaro quando você vai zerar o jogo. Esse Health Recovery é tipo, você recuperar a vida durante a luta, 30 créditos pra você ter, né, porque a gente dá vontade pra zerar o jogo. E esse Enable Power Coach, isso aqui, é o seguinte, quando você joga, você fica praticamente imortal, mano, é, demora muito a acabar, tipo assim, vocês quase não tiram vida um do outro, tempo. É um negócio meio que, você fazer a luta durar mais, caso você tire um tempo, o tempo da partida, né, que se eu não me engano são 90 segundos, 1 minuto e meio. Se você tirar, mano, tua luta vai durar 3 minutos aí, porque até se se matarem, realmente vai demorar muito, mano, você quase não dá dano, faz a luta ser prolongada. É basicamente isso que faz, né. Health Recovery, você recupera a vida, isso aqui é crédito infinito, tá. Então, vamos pra próxima. Esse cool stuff, galera. Bom, esse cool stuff é o seguinte, é, você vem aqui, timer, né, você pode tirar o tempo de partida, é, o máximo de Fatality Time, que é você ter mais tempo pra fazer Fatality, né. Isso aqui é um minigame que aparece aqui, tipo, é bizarro, não tem nada a ver, é um minigamezinho bobo, tipo, enfim. Combat Zone é pra você escolher o cenário da sua luta, o Enable Pause eu acho legal também, porque você tá liberado pra pausar o jogo quando você quiser ou precisar. Isso aqui é pra você ver os créditos, né, aquelas coisas de crédito que todo jogo tem, né, enfim, são os créditos do jogo. Se você quiser ver, você ativa, tá. Então, essa é a parte, né, do cool stuff. Vamos ver se, Scott, Scott's stuff, vamos ver o que é isso. Trolls, trolls, é, quer dizer, tipo assim, quando o cara tá defendendo, aí tu pega ele e joga pra trás, tá, se você chega perto dele, aperta um botão, aperta o B, por exemplo, ele joga longe, tá ligado? Isso é um troll. E se você, e tá tudo ativado, se você desativar, isso não vai poder mais. Bloqueio é a mesma coisa, o cara tá bloqueando, né, então, tipo assim, isso aqui é o bloqueio e você se defender. Se você desativar, você não tem mais defesa, porra, daria franca, à vontade. Sweeps, mano, é a rasteira, mano. Tem uma rasteira que você faz que o cara vai, tipo, o cara perde muito tempo, ele vai com a perna lá no alto e cai. Então, tipo, essa rasteira eles tiram, você não pode mais, você não consegue mais dar essa rasteira. Se você deixar off, ele perde esse comando. O combo, mano, é muitas vezes quando dá aquele combo de porrada e... E aí, se você desativar também, não existe mais combo, tá ligado? Acabou o combo. É... Dark Infiring é você, tipo, fazer a luta no escuro. Tipo, a tela vai, tipo, vai ficar preta toda hora, vai e volta, vai ficar no escuro pra lutar, tá? Switch Hero é que ele vai trocando de herói, né, de boneco, assim, toda hora. Então, você começa com o Liu Kang, daqui a pouco tá com o Shang Tsung, tá com o Sektor, enfim, ele vai trocando aleatoriamente durante o combate mesmo. Então, você nunca tá sempre, você nunca tá só com o boneco, tá? Unlimited Run, tipo, você corre à vontade, mano, tá ligado? Você fica de boa pra correr o tempo todo, você tá sempre correndo, tá? Quick Uppercut Recovery. Isso aqui, cara, é pra você, na hora que você toma uma rasteira ou um gancho, uma parada que, tipo, você fica mais tempo desnorteado, é pra ele voltar mais rápido. Beleza? Então, aí, esse Hyper Fighting, mano, tipo, se você ativar ele, a luta vai ser muito mais dinâmica, tá ligado? Vai ser, tipo, tudo muito mais rápido, é... E aí, tipo assim, fica realmente uma luta muito, muito rápida, tá ligado? Já bem diferente do que é, entendeu? Então, seus bonecos, principalmente os bonecos tipo Scorpion, que vai de um lado pro outro, o robozinho que vai lá embaixo, e isso tudo fica muito rápido. E fica até legal, é até um modo interessante de se jogar com os amigos, tá? Então, se você estiver com a galera, assim, é legal você ativar. E o Enable Shao Kahn, se você quer jogar com o Shao Kahn ou não, tá? Você ativa ele aí. E é isso, mano. Basicamente, é isso. O que os códigos falam, antes que eu já falei todos pra vocês, né? O Sound Test, o Clear Stuff, o Cold Stuff, o Scotts. E acabou, rapaziada. O jogo é esse, beleza? Espero que vocês tenham curtido os códigos, espero que tenha ajudado. vocês a entender melhor dessa parte. E é isso, mano. Daqui a pouco a gente volta com as novidades aí. É nóis.